E no 36, A Fiel Proteção A Fiel Proteção Do Teu manto de amor Segurança me traz, bom Jesus Abrigado estou Tenho força e valor Trilharei Tua senda de luz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em Ti Guardarei, Redentor Teu poder virtuoso me faz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Em Teus braços me entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Teu intento, Senhor Vem em mim revelar Preciosos são os planos Preciosos são os planos Teus De valor em valor Quero aqui terminar A carreira proposta por Deus O Teu manto de amor O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim E em Teus braços me entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Amém A wires Criador 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 O que é isso?